E aí meus amigos, estamos em mais um jogo E hoje estamos aqui no primeiro jogo de corrida do canal E vamos nessa, Fórmula 1 2015 Tô com o Vettel, hein? Vamos lá, Vettel Largamos em terceiro aqui Calma Opa Já botamos de lado aqui Já foi um, opa aí, voltou Foi não Vem, agora foi, não, foi não Agora foi, ai Saí um pouco, hein Vamos buscar o Hamilton Ai, eu saí Calma Nada demais Vamos que vamos, vamos O cara é muito piloto Não tem jeito não Ué Ué, chegamos já, hein Encostou Encostou mesmo Pra ele sentir a pressão Pra ele saber que a gente tá atrás dele mesmo, hein Ele tá nervoso agora Ele tá nervoso Ele não vai aguentar muito tempo, não Pô Tamo chegando Ai Vamos que vamos Ó, agora vai Agora vai Vou botar de lado agora Ai, ele tá saindo Agora vai, hein Tô sentindo Tô sentindo Nossa Agora foi Agora foi Come poeira Isso, otário Bora Vamos Bonito Ai Saiu um pouquinho Vamos que tá de boa Vem Opa Ai Hum Ai, chegaram, hein Chegaram bem perto agora Vamos Vamos, Vettel Vamos Vamos, vamos Calma, calma Segura Estão colados aqui, rapaz Se eu peidar Eles cheiram, hein Vambora A última volta Vem com o pai Vem com o pai Que sucesso, hein Calma Calma E vamos Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora é a última curva Vambora Vambora Vem, Vettel Tamo chegando Vem É a nossa, rapaz É a nossa Olha lá, gente lá, ó Olha os bobões aí Bobo Vai que é a sua, moleque Vai É a nossa Podia ser água isso aí, né Mas fazer o que? Então, galera Vou ficar por aqui E quem gostou Deixa um like aí, beleza Valeu É nóis